Na aula de hoje a gente vai aprender a música belíssima, verdadeiro clássico do MPB, do mestre de Djavan, Oceano. Oi, eu sou o Rodrigo Viana, hoje eu nem vou pedir pra você dar like, nem compartilhar, nem nada disso. Eu vou só te convidar a olhar o canal, que aqui tem bastante videoaulas, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então, se você gostar do conteúdo, aí sim você se inscreve, você dá like, você faz tudo o que precisa. Lá no meu Instagram também eu estou postando conteúdos exclusivos todos os dias. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, é Rodrigo Viana, oficial. Vamos pro vídeo. Essa música aqui não podia faltar aqui no canal, é um verdadeiro clássico, eu tenho certeza que você vai adorar tirar essa música. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou tocar a música, tocar, fazer uma interpretação aqui, mostrando os acordes na tela. Em seguida, eu vou mostrar os acordes que você vai usar e a levada da mão direita. Vamos pra aula. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão E esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na céu Vem me fazer feliz Por que eu te amo Você diz água em mim É um oceano Esqueço que amar É quase um lado Só sei Viver Se for Por Você Assim Que o dia amanheceu lá De mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarelo deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim É um oceano Esqueço que amar É quase um lado Só sei Viver Se for Por Você É um oceano É um oceano Os acordes que você vai precisar para tocar essa música são os seguintes Ré maior Sol com sétima maior Lá com sétima Lá sustenido diminuto Ré com sétima Ré com sétima e nona Sol menor com sétima Dó com sétima e nona Fá sustenido menor com sétima Si com sétima e nona bemol Mi com sétima Sol com sétima Sol com baixo em lá Lá com décima terceira Nessa posição aqui Dó com sétima e quarta Fá com sétima e nona bemol Mi menor com sétima e quinta diminuta Lá com sétima e quinta aumentada Tem momento na música Tem momento na música que a gente faz essa versão aqui E essa outra versão aqui Com a corda solta É o mesmo acorde Lá sustenido com sétima maior Mi menor com sétima e nona Assim E por último o acorde de Dó maior Essa música é contada em três tempos Então você vai contar Um, dois, três 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 E existem dois dedilhados nessa música Primeiro é esse aqui Só fica nisso Polegar e depois IMA Isso mais pro início da música Quando chega no refrão Você vai fazer uma batida assim Tá vendo? Então você vai fazer polegar e puxada Descansa a mão Pra começar de novo Com exceção dessas partes que quebra a levada em dois Então quando quebra a levada em dois Fica uma puxada e depois IMA Descansa a mão E faz a mesma coisa no próximo acorde Algumas partes da música você vai fazer isso aqui Por exemplo nesse SI menor Que ele cai assim Aí você vai fazer um pequeno dedilhado Puxando o baixo aqui em cima Pra cair no SI menor com o sétimo Uma outra parte também que tem o Lá menor aqui As variações dessa música são bem pontuais Então tem nesse SI menor Tem no Lá menor né E se você quiser você pode usar em outras partes também Pequenos dedilhados Espero que você tenha gostado dessa videoaula Foi feita com muito carinho Deu bastante trabalho Mas tá aí a videoaula Agora é só você praticar, praticar E deixa aí nos comentários A hashtag Eu vou aprender Tudo junto Hashtag eu vou aprender Se você aceitar esse desafio Beleza? Agora vou te convidar apenas a conhecer o canal aqui Aqui tem bastante videoaulas Tem bastante conteúdo legais pra você E se você tiver interesse Aí sim você se inscreve aqui no canal Beleza? Grande abraço E eu vou ficando por aqui Valeu E aí Tchau E aí E aí Tchau.